Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma HQ de DC Rebirth, DC Renascimento a última HQ que faltava do primeiro checklist da primeira fase das revistas chegando na banca era essa daqui, Lanternas Verdes número 1, 92 páginas de quadrinhos custando 14 reais afinal de contas tem o dobro de páginas do resto das revistas todas estão nesse formato de 52 páginas trazendo sempre duas historinhas por mês Lanterna Verde foge um pouco disso aí, trazendo o dobro então consequentemente custa aqui o dobro do preço, tá? mas o que é que a gente tem aqui, Rodrigo, em Lanternas Verdes? por que tem o dobro de páginas? porque Lanternas Verdes atualmente tem duas equipes, tá? a gente tem a equipe que protege a terra e o setor da terra, que é o 2814 que a gente tem o Simon Bass, que é um Lanterna Verde recente é um Lanterna Verde bem controverso, que saiu recentemente no universo DC ele foi preso, acusado de terrorismo ele é um Lanterna dentro desse novo contexto de trabalhar com novas religiões, novas etnias mudar um pouco o padrão básico dos quadrinhos, tá? então a gente tem esse personagem sendo uma Lanterna bem diferenciada e a gente tem a aquisição de uma nova Lanterna também protegendo a humanidade, também protegendo o planeta Terra que é a Jessica Cruz que é mais uma personagem também pra sair do lugar comum uma mulher que teve ali uma espécie de síndrome de pânico ficou três anos dentro de casa, sem sair de lá e tudo mais e ganha um anel no meio disso tudo aí bom, o que importa é que a gente é apresentado já na revista pra esses dois começando a ter que agir juntos e esses dois ganharam sua revista mensal se chamaram Lanternas Verdes eles tomam conta da Terra então duas histórias todo mês serão desses Lanternas Verdes as outras duas serão de Hal Jordan e a tropa dos Lanternas Hal Jordan e aquela galera lá que tá no espaço junto com o Guy Garner, o John Stewart e aquela galera toda lá dos Lanternas Alienígenas Bizarros fazendo as aventuras cósmicas sensacionais de Lanterna Verde que eu curto muito essa mitologia Lanterna Verde é algo assim que eu acho fantástico eu acho a tropa uma coisa fenomenal uma das coisas mais fodas que existe na DC é o conceito Lanterna Verde que é muito original, é muito único eu acho incrível e depois que eles começaram a separar outras cores que poderia parecer uma bobagem eu achei que ficou assim ainda mais foda e mais rico o universo Geoff Jones essa galera que trabalha no Lanterna tem mandado sempre muito bem material muito legal Lanterna Verde é diferente do resto do universo DC praticamente não se alterou entre o pré 952 e os 952 e agora também continua seguindo a cronologia deles e foda-se o resto da DC eles seguem como querem isso tá legal isso tá legal e parece que o Rebus também não serviu muito pra eles eles passaram por cima e vão embora mas tem coisa muito boa aqui sim e é um ótimo momento pra você começar aqui a Lanterna Verde ou pra você voltar tá então como é uma fase daquelas pra dar uma respirada e iniciar um novo arco acho que vale a pena dar uma conferida e ver o que que tá rolando nisso aqui e essa HQ é uma HQ muito boa material muito interessante mesmo e como eu disse tá valendo dar aquela riscada vamos pra arrastão Rebirth na primeira edição a gente tem Lanternas Verdes Rebirth aquelas edições que são sempre pra incentivar a gente pra mostrar um pouquinho do que nos espera nessa nova e aguardada fase da DC a gente começa com o roteiro do próprio Jeff Jones e com o roteiro também do Sam Humphries que vai assumir aqui a revista sozinho depois mais pra frente e a arte do Ethan Van Siver e do Ed Benes que assume aqui algumas páginas artisticamente a revista é muito legal embora o Van Siver eu ache a arte dele muito boa mas as vezes ele dá umas vaciladas anatômicas meio estranhas mas fora isso ele é muito bom e a revista visualmente como todas essas da DC do Rebirth tão vindo assim com uma qualidade de arte espetacular cara pelo menos desse material que a Panini tá colocando na banca existe também trocentos títulos do Renascimento do Rebirth que nem perto da banca chegaram nessa primeira edição a gente é apresentado justamente esses personagens então como é o meu caso que não tinha nenhuma afinidade nada assim não conhecia praticamente nada deles foi bom ser apresentado a esses dois ao Simon e à Jessica a revista flui é legal a gente fica sabendo como é que tá andando e eles acabam passando aqui pelo pelo batismo aqui o Hal Jordan aparece pra eles e eles falam agora vocês são os responsáveis por esse setor toca pra frente e tá na mão de vocês muito legal introduz muito bem esses dois pra essa nova fase e começou muito bem depois a gente vai sim pra Lanterna Verde número 1 aí a revista quinzenal dos Lanternas Verdes mostrando como eles vão começar a agir tá e aí aqui a gente vai ter coisas bem interessantes o roteiro como eu disse é do Sam Humphries e a arte fica por conta do Robson Rocha e desenhos de Blonde nessa revista aqui a gente vai ter o início da grande saga que vai envolver os Lanternas Verdes num período próximo agora a gente já teve a noite mais densa o dia mais claro o crepúsculo esmeralda só que agora a gente tem o Renascer Vermelho cara é Renascer? porra agora eu vacilei eu acho que é o Amanhecer Vermelho vamos confirmar aqui Amanhecer amanhecer me desculpa vai ter o Amanhecer Vermelho envolvendo a tropa dos Lanternas Vermelhos a tropa movida pelo ódio pela raiva cara que é é foda é sensacional essa premissa das cores terem outros significados como tinha o amarelo medo eles expandirem esse espectro e a gente vai ter aqui uma invasão da terra por essa galera dos espectros vermelhos já apareceu lá atrás na revista no Encadernado eu fiz até o review do Sinestre que foi muito fraco mas tá vindo algo muito legal aí cara tá vindo uma nova fase uma nova saga dos Lanternas e que promete muito justamente envolvendo essa questão dos Lanternas Vermelhos a revista como eu disse tá muito bem escrita tem algumas coisas muito legais aqui pra acontecer e cara acho que que é a hora de começar a ganhar o Lanterna porque isso aqui vai dar caldo e se você não era um fã se você não tinha um conhecimento acho que é realmente uma ótima oportunidade porque você vai pegar personagens que estão também começando no universo dos Lanternas eles sabem tão pouco quanto você eles nem entendem os próprios poderes então se você não conhece nada que ótimo eles também não então você pega eles junto na inocência desse mundo de não saber como as coisas estão andando isso é muito bom a gente também tem Lanterna Verde 2 ué? 2 é? isso aí alguma revista ia ter que ser repetida aqui na história continua aqui a mesma equipe criativa desenvolvendo um pouquinho mais essa questão dos Lanternas Vermelhos do relacionamento famigado de personagens e desenvolvendo um pouco mais caminhando um pouco mais nesses dois personagens nesses dois novos Lanternas e a gente vai aqui acompanhar pra onde isso vai revista com bastante ação bastante porrada bastante história e toda redondinha que tá funcionando de maneira bem adequada finalmente pra gente fechar a revista a gente vai sim pra Hal Jordan e a tropa dos Lanternas a tropa dos Lanternas tá perdida pelo espaço depois da saga dos Lanternas Verdes e tudo mais eu fiz review de uma edição que particularmente eu gostei muito é a Lanternas Verdes no limite da existência tá? eles estão fora da realidade estão fora da nossa realidade da realidade do quadrinho Hal Jordan tá tentando encontrá-los e não tá encontrando mais ninguém também não tá encontrando o Kai Reiner que agora é a Lanterna Branco não tá encontrando os últimos sobreviventes do dos Guardiões o Sinestro agora ocupa a área dos antigos Guardiões com o Mundo Bérico tá tudo um caos você precisa ter ido alguma coisa pra ler isso? não cara absolutamente nada começa a ler isso aqui e você já vai ligar os pontos e seguir daqui pra frente ótimo que bom vamos seguir esse material esquece esse negócio que você tem que ler tudo que aconteceu antes isso não existe tá? comece a acompanhar a partir de agora então você vai ter que no limite da existência vai ter que ganhar a tropa Sinés e aí vai ter que ganhar as revistas do Lanterna Verde e aí você vai num retrocesso infinito para o além comece a partir de agora entenda a partir de agora qual é a proposta o Hal vai te explicar aqui um pouquinho o que aconteceu tinha coisa aqui que eu realmente também não sabia tem um resuminho legal e daqui pra frente porra vai ficar legal principalmente com o Hal Jordan forjando o próprio anel e a gente descobre que agora ele é capaz de forjar anéis cara isso é muito foda roteiro de Robert Vendt e arte de Ethan Van Saiver uma revista porra pra ser continuada Lanterna Verde é algo que eu vou continuar finalmente vou voltar a Guerra da Lanterna Verde que é um material que eu acho fantástico e que por que que eu não comprava na época do 952 eu podia ter comprado isso aí não comprei mas agora eu sigo a partir desse momento aqui tá bom então foi isso espero que você compre espero que você curta dê uma chance pra esse material e esquece esse papo de que ah eu não tava pegando antes começa a partir de agora e vambora vamos de Lanterna Verde tá bom espero que você tenha curtido deixe seu like deixe seu comentário vai lá na banca compra esse negócio tá bom fica a gente por aqui pelas outras redes sociais Twitter, Facebook, Instagram essa parada toda aí tá bom então foi isso aqui comigo o Rodrigo mais um review de quadrinhos um abraço e até a próxima tchau